O Fenda volta a Braga e desta vez conta com dois dias repletos de concertos espalhados por vários locais da cidade. O que é o Fenda e o que é que vamos ver aqui na cidade de Braga durante esta sexta-feira e sábado? Então o Fenda é um festival de artes urbanas, artes no plural, porque em setembro tivemos então a apresentação do programa de arte pública e agora em novembro temos a parte dos concertos, a parte mais direcionada para a música, mais focada na música e assim como um programa de conversas, que este ano serão moderadas e promovidas pela Vanessa Augusto, do podcast Femina. Ou seja, hoje e amanhã teremos então os concertos em vários espaços da cidade. Hoje temos os concertos de cálculo, como eu estava a dizer, do Franco Lucas e do Bequest, que é uma encomenda que nós fizemos de propósito para o festival e temos também no Juno DJsets da Kisaka, uma DJ Bracarense, e da Kim Kami. Amanhã, dia 19 de novembro, teremos então os concertos aqui na Maison de Isalina e Sebastian Forrester, também uma encomenda feita pelo festival, de Lisa. Teremos concertos no Espaço Mavi, dos Trave e dos Anseis Space Garden e finalizamos o festival, encerramos com a Chave de Ouro no Lustre, com concertos de San James Park, Sonia Tropics e de Anna Pryor, elemento dos Metronomy. Que importância é que tem de trazer este tipo de evento aqui à cidade de Braga? Sim, nós para o festival tentámos fazer sempre coisas diferentes e fora, pronto, tentámos que seja um bocadinho fora do comum. Este ano optámos por este modelo bianual do festival, que aconteceu em setembro e agora em novembro, e ter os concertos espalhados por vários espaços da cidade. Não quer dizer que se repita para um ano o mesmo formato, a ideia é mudar mesmo, todos os anos serem uma coisa diferente. E acho que a sua importância está nisso mesmo, está nessa oferta que acaba sendo um bocadinho diferente do que acontece na cidade ao longo do ano. Queríamos deixar esse convite a todos que apareçam, que venham aos concertos, venham aos espetáculos, que lá está mais uma vez, reforço, esperem muito esperado e que nos ajudem também a celebrar este festival e que sejam parte ativa deste Fenda. e que sejam parte ativa deste Fenda.